Olá, meu irmão, meu irmã, domingo 6 de março, primeiro domingo no tempo da quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa humilha diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez está conosco nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, algum comentário aí no vídeo. Assim você faz esse vídeo crescer para mais pessoas, para o YouTube, tudo isso é muito importante. E de algum modo a gente evangeliza juntos, tá bom? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas sábado 19h30 e domingo 8h da manhã a gente tem a transmissão da Santa Missa, direto aqui da Paróquia São José de Alto Piquiri. Eu já quero começar pedindo desculpas se ao longo da homenia forem entrando uns barulhos pelo fundo. Estamos em obras, construindo a Igreja São José e é tudo muito pertinho. E às vezes o áudio pode ficar hoje um pouquinho ruim para vocês, tá bom? Mas paciência, é o momento que estamos vivendo aqui, tá certo? E já aproveito também a agradecer você que tem entrado conosco, né? Dia 20 de março, a gente vai celebrar São José. Vai ser um grande show de prêmios aqui. E eu tenho estendido a mão, pedido sua ajuda, você que está comigo todo dia na homilia, a missa diária, programa de rádio, tantos conteúdos que a gente gratuitamente coloca aqui na internet. Como um gesto de gratidão, de partilha mesmo, com as nossas capelas e a Igreja Matriz que está sendo feita aqui e toda essa nossa obra de evangelização. Quero já agradecer você que tem entrado em contato conosco, bastante gente. Agradecer a sua paciência, porque você entra em contato também nesse WhatsApp e às vezes fica esperando bastante, mas Deus abençoe, Deus retribua na sua vida, tá bom? E quem quiser saber melhor do que o Pato está falando, após a bênção, o final da homilia, vai ficar um videozinho aí para você poder se interar talvez desse assunto, tá bom? Mas agora nós vamos então ao evangelho desse primeiro domingo do tempo da quaresma, que está em Lucas, né? Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13, diz assim. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A Escritura diz, Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, A Escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, A Escritura diz, Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da quaresma com o Evangelho, onde Jesus nos apresenta as práticas quaresmais, oração, a caridade esmola e o jejum. E aí, o primeiro domingo desse tempo da quaresma, que nos leva lá para o ponto alto da nossa fé, que é o trido pascal, a paixão do Senhor, é o Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Portanto, aqui está todo o combate espiritual da vida cristã, onde nós invocamos a presença de Deus. E veja, como proteção para nós. Mas olha que interessante, sobretudo o começo do Evangelho. Esse Evangelho é muito profundo, porque nos apresenta um caminho que todos nós temos que passar, que é da condição humana, no crescimento espiritual. Porque quando a gente vê aqui deserto, diabo, satanás, tentação, a gente às vezes pode perder de vista onde é que está Deus nisso tudo. E o início do Evangelho vai dizer algo muito interessante, Jesus cheio do Espírito Santo, portanto, Ele não está sendo tentado porque não tem o Espírito Santo, Ele está cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo também vai ser tentado agora em coisas um tanto quanto sutis. A gente já chega nas tentações de Jesus aqui. Quem é cheio do Espírito Santo vai ser tentado para ser ainda mais cheio do Espírito Santo. É como uma purificação maior que a gente precisa fazer da fé. Veja, por que Jesus está cheio do Espírito Santo? Porque Ele havia acabado de ser batizado por João Batista nas águas do Jordão e o Espírito Santo havia descido sobre Ele. Então, veja, o batismo no Jordão significa o arrependimento, a conversão. Aquele dia em que a gente vai lá e se confessa, bem confessadinho, aquele dia em que a gente recebe o sacramento do batismo e a gente fica cheio do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz conosco? E no deserto, Ele era guiado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto, lá onde tem o diabo para acontecer a tentação, mas é o mesmo Espírito que vai guiar Jesus nesse deserto. E ali diz então que Ele foi tentado durante 40 dias, não comeu nada, depois sentiu fome. E quando Ele sente fome, já havia acontecido ali algumas tentaçõezinhas, quando Ele sente fome, é que então o diabo vem por três vezes, fica mais visível, explícito e vem as tentações. Quando Ele sentiu fome. Meus irmãos, minhas irmãs, o demônio vem quando vê que a gente está com fome. O demônio vem quando no fim das coisas. O Evangelho, o outro Evangelho vai dizer, esse Evangelho aqui que a gente ouviu, tem um complemento assim, então o diabo se afastou, e os anjos vieram servi-lo. Veja, Jesus aguentou 40 dias de jejum. Aos 45 do segundo tempo, Ele viveu uma tentação, que poderia tê-lo impedido de ser servido pelos anjos. Por isso, meus irmãos, é preciso aguentar firme, é preciso não desistir. Às vezes a gente entrega os pontos na hora em que Deus ia agir. Sofreu tanto até agora, sofre mais um pouco. Lutou tanto até agora, luta mais um pouco. Percebe? O demônio é muito astuto, ele vem na nossa fome, ele vem no nosso cansaço. Quando talvez, às vezes, nos bate uma desilusão, até com Deus, não, fica firme que os anjos estão chegando. Mas aí vem as tentações, então, e as três tentações têm algo em comum. Atacar a identidade de Jesus. O que Jesus tinha acabado de viver no Rio Jordão? Tu és meu filho amado, sobre ti eu coloco o meu prazer, a minha alegria. Ah, é? Então tá. Se você é filho de Deus, faz a pedra virar pão. Ó, se você é filho de Deus, por que você sente fome? Você não é filho de Deus? Cadê Deus? As três tentações, o demônio começa dizendo, se tu és o filho de Deus, esse ataque na nossa identidade, e a gente não se sente amado, não se sente compreendido, não se sente útil, esse sentimento de inutilidade. Mas também provocar em nós esse orgulho e essa ira que nos faz querer provar as coisas para os outros, provar a nós mesmos. Eu não aguento mais. Tá pensando o quê? Que eu sou bem? Ó, ó. E aí a primeira tentação, né? Transforma a pedra em pão. E aí nas três tentações, também tem algo em comum. As três tentações, nosso Senhor vence, citando a palavra de Deus. Jesus tinha versículos bíblicos na ponta da língua. A escritura diz, outra tradução vai dizer, não, tá escrito. Veja, querido, em momento algum Jesus falou assim, não, nem gosto de pão, sabe? Não, não tô com fome. Não, eu tô com fome e gosto de pão. Irmãos, mas está escrito. Veja, Jesus aqui nos ensina, meus irmãos, que aquilo que está escrito na palavra, que a palavra de Deus é o melhor pra nós, que a palavra de Deus é a alegria, a palavra de Deus é a realidade das coisas como elas são ou deveríamos ser. Não adianta lutar contra isso. Não é fora da palavra que a gente resolve a fome. Até porque, olha como o diabo, o bicho é safado. Faz essa pedra virar pão. Mas pedra não é pão. Percebe? Se você é o filho de Deus, faz esse dinheiro que não é teu virar patrimônio seu, mas esse dinheiro não é meu. Se você é o filho de Deus, não está aguentando mais esse casamento difícil, faz a mulher do próximo virar tua esposa. Não, o nome disso é adultério. Pedra é pedra. Pão é pão. Deus criou as coisas. O demônio inverte as coisas. Ele quer mudar o nome e as essências das coisas. Não, pedra é pedra. Deixa a pedra continuar pedra ali, coitadinha. Olha o barulho, gente, os meninos trabalhando. Mas veja, nas três vezes, Jesus é capaz de citar a Escritura. Irmãos, estamos sempre na quaresma, precisamos conhecer a Palavra de Deus. Eu gosto muito de brincar aqui, olha só, com o marca-texto, o verde palmeiras, né? Eu grifo, eu faço flecha, eu anoto, eu escrevo. Olha quantas pessoas estão fazendo esse diário quaresmal aqui, não é? Aqui, ó. O evangelho de cada dia, com as perguntas, espaço para você escrever, para você anotar. Por quê? Queridos, nós precisamos nos dar um pouco mais a Palavra de Deus. Eu sei que às vezes muitas pessoas escutam o padre dentro do carro, dentro do ônibus. Eu sei de gente que escuta lá na academia com fone de ouvido. Eu sei que tem gente que escuta trocando a fralda da criança, fazendo almoço. Mas seria tão bom, pelo menos nesse tempo da quaresma, você se desce, você se desce um pouquinho mais a Palavra de Deus. Quanta gente fazendo esse diário e os testemunhos são esses. Nossa, padre, o fato de ouvir a homilia, mas também de ler, a reflexão, anotar, escrever, registrar as coisas, como tem me ajudado. Porque veja, queridos, o grande exorcismo, então, que Jesus fez em relação ao demônio foi a Palavra. Não se trata de ter ou não ter fome, gostar ou não de pão com manteiga ou requeijão. Está escrito. Nós precisamos estar na Palavra. Não só de pão vive o homem. Depois, a outra tentação, né? Eu te darei o mundo, te darei o poder. Ajoelha para mim, você ganha o mundo. Gente, Jesus nunca nos prometeu o mundo. Quem prometeu o mundo, riqueza, prazer e glória foi o diabo. Mas a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Não é isso? Que Jesus vai nos dizer, olha, ele vai exorcizando o demônio com a Palavra. E essas primeiras duas grandes tentações aqui, então, prazer e poder. Prazer e dinheiro. Eu te darei toda essa riqueza aqui. E aí é interessante a gente notar que a primeira leitura da missa desse domingo, Deuteronômio, capítulo 26, de 4 a 10, é um ensinamento da Palavra bem diferente do que o diabo está propondo. O diabo está propondo o quê? Você vai ficar rico. Vem, vem, acumula, acumula. Tenha, guarda, é teu, busque mais. O livro de Deuteronômio vai dizer assim, O sacerdote receberá das mãos do povo, de tuas mãos, a cesta que colocará diante do altar de Deus, é as ofertas, é o dízimo. E vocês vão rezar assim, Meu pai era um arameu errante, desceu pobre, foi escravo, Deus foi mudando a angústia, a dor, nos conduziu pra esse lugar, Deus nos deu essa terra. O povo precisa fazer memória, a gente era lascado e pobre. Ó, a gente tem até uma terra agora, tem até uma casinha, tem até um carrinho, né? Olha que bênção. Deus nos deu tudo que a gente tem. Quando a gente olha lá pra trás, meu pai, meu avô, meu Deus, Deus me deu tudo que eu tenho. Versículo 10, Verde Palmeiras, Deuteronômio 26, 10, Por isso agora, trago os primeiros frutos, as primícias da terra, que tu me deste, Senhor. Aí diz, depois de colocar os frutos, as colheitas diante de Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. O diabo diz, Jesus, ajoelha pra mim, que eu te dou dinheiro. Deus diz, ajoelha aqui e me dá seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, sua caridade. Vejam, meus irmãos, é um exorcismo. A Palavra de Deus nos ensina a lidar com o dinheiro. E como é o melhor modo de lidar com o dinheiro? Fazer memória e reconhecer. Eu era, se hoje sou e tenho, foi Deus quem deu. E porque Deus me deu, se entrega nas mãos do sacerdote, o sexto, com as primícias, com a primeira melhor parte. Não é? Se dá a Deus o que é de Deus, no tempo, na oração, no sacrifício, mas também financeiramente. Que triste, minha gente, quando às vezes a gente vê em tantos lugares, a igreja sofre, meu Deus, pra pintar uma parede, pra colocar um ar-condicionado, é um ano, pedindo esmola, se humilhando, porque nem o povo que vai na igreja ajuda. Né? E eu quero aqui, de novo, agradecer, porque estou admirado com a bondade de tantos de vocês, que não tem obrigação nenhuma, mas está culpado todo dia, que tem entrado em contato conosco, vamos até deixar na tela aí de novo, olha. Talvez se você tem o que tem, foi Deus que deu. Se é Deus que deu, invista nas coisas de Deus. No pobre, na caridade, mas também no evangelho, na igreja. Nos ajude, né? E aí, a terceira tentação, então, que é uma tentação quase que da loucura, né? De novo, se você é filho de Deus, pula daqui de cima, agora o demônio, olha o danado, ele começa a citar, bicho, é safado, ele é liso, ah, se eu pego. Ele começa a citar a escritura, porque ele viu que Jesus gosta de Bíblia, ele falou, ah, então vou de Bíblia também. Ah, pula, Jesus, porque inclusive está escrito que os anjos segura nós, que os anjos não deixam a gente machucar o pé. Olha só, texto fora de contexto, tu vira pretexto, para o pecado é maluquismo. Ah, mas Deus é amor, não está escrito que Deus perdoa? É, mas está escrito também. Ó, Jesus sabia a Bíblia e não sabia pouco. Não tentará, Senhor teu Deus, eu não tenho que pular daqui. Se por um acaso eu caí, o anjo segura, agora eu estou pulando de alegre, não vai segurar não. Gente, tem males que Deus nos tira, porque a gente nem tem culpa. Agora, se você vai lá por conta e risco, filho, cria juízo, filho, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra, pela palavra. E aí então, versículo 13, terminada toda a tentação, o diabo se afastou de Jesus, porque Jesus usou a palavra, para retornar em tempo oportuno. O tempo oportuno aqui vai ser Jesus na cruz, e ele vai tentar Jesus de novo. Desce daí, salva-te a ti mesmo, será que precisa sofrer tanto? Bom, mas isso é conversa para outros dias e para outros evangelhos. Irmãos e irmãs, hoje é dia de pedirmos que o Espírito Santo nos encha, nos guie, nos proteja, e ilumine nossa alma e inteligência, para que diante das circunstâncias da vida, que tem a ver com poder, prazer, não é? Nós possamos ter, na ponta da língua, a palavra de Deus. Que a gente saiba citá-la, que a gente saiba dizê-la. O Padre vai dar a benção agora, pra quem está chegando agora, fica aí mais uns minutinhos de vídeo, pra você entender o que estamos vivendo aqui, e quem sabe, partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito por você, também através desse canal de evangelização. Nessa semana, segunda a sábado, a gente tem a Santa Missa, tempo da quaresma, às seis da manhã, pra quem quiser participar junto conosco, também com um gesto de penitência, seis da manhã, acordar cedo, mas sei que muita gente já, às quatro, quatro e pouquinho, já está junto com o Frei Gilson, já está junto com o Instituto Rezano Rosário, e aí já fica pra Missa aqui, às seis da manhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, de Alto Piquiri, do Brasil e do mundo, o Padre Mário está aqui, na construção da nossa igreja São José, essa aqui é a nossa futura matriz, como vocês estão vendo, graças a Deus, muita coisa já foi feita, está subindo, está acontecendo, e eu passo aqui, estendo a mão, pra que nesse mês de março, com a intercessão de São José, a gente use, como disse o Evangelho de Domingos, Jesus, uma medida alargada, uma medida grande, em gratidão a São José, em gratidão a essa evangelização, que acontece aqui, em Alto Piquiri, não só pra nós, de Alto Piquiri, mas pra todos, que nos acompanham, no Brasil, e no mundo, e é por isso, que vendo essa obra, dia 20 de março, gostaria que você, sentisse desejo, de colocar, um tijolinho, ou mais aqui, nessa grande construção, por isso, meu querido, minha querida, batem aqui na mão, essa cartela, para o dia 20 de março, tudo online, do Brasil e do mundo, você pode concorrer, você vai concorrer a um carro, zero quilômetro, uma moto, três prêmios, em dinheiro, tá bom? Daí da sua casa, porque vai ser tudo transmitido, pelo YouTube, na tela agora, aparece pra você, um número de WhatsApp, manda um oi aí, áudio não gente, ninguém merece, manda um oi, nós vamos te responder, bastante paciência, a gente responde, e você pode adquirir, uma ou mais cartelas, dessas aqui, pode parcelar, enfim, para que a gente dê conta, e continuemos juntos, levantando, a casa de São José, desde já, eu quero agradecer, você que está sempre com o padre, nos ajudando também, levando a palavra de Deus, compartilhando os vídeos, as homilias, a você que já veio, Alto Piquiri, nos visitar, sobretudo, todo dia 19, a Missa do Impossível, você que é aqui, de Alto Piquiri, meu muito obrigado, Deus abençoe, recompense na sua vida, e que o glorioso São José, através desse gesto, de fraternidade, de doação, possa abençoar você, e a sua casa, eu conto, com a sua ajuda, manda um oi aí, se informe, vamos estar juntos, valei, em São José. Música 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 Música